Nós tão fina hoje, hoje nós tão fina e descabelada, tá? Não precisa ficar descabelada, não, basta ficar fina. Nós tão fina hoje, gente, porque nós vamos falar desse óleo aqui, que é o óleo da marca Kerastase, tá bom? Essa aqui é a caixinha dele. Esse aqui, mais especificamente, é o Elixir All Time. E nós vamos falar desse óleo aqui hoje, esse óleo gringo, óleo caro, nós vamos falar se vale a pena, se eu gostei, se eu não gostei, se eu vou investir de novo. E assim vai, né, gente? Se você quer entender um pouquinho mais sobre o assunto, continua no vídeo. É isso mesmo, meu povo, a gente vai falar desse óleo hoje aqui. Esse aqui é o Edition Rouge, tá? E é o seguinte, esse aqui é o vermelhinho, existem outras cores aí desse óleo, outros óleos, né, dessa marca Kerastase. E esse aqui, esse vermelhinho aqui, eu quis experimentar ele. Eu, na verdade, eu tava afim de experimentar um outro, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, mas eu vi esse daqui na promoção. E quando eu vi ele na promoção de 130 conto, eu falei, é hoje que eu vou adquirir o bicho, porque ele é 200 e cacetado, gente, ó. O preço dele é salgado. Ele é 200 e tananã. Então, gente, pra início de conversa, eu quis experimentar porque ele tava lá na promoção. E eu queria dizer do designer desse vidro aqui. Gente, ele é muito bonito, olha. É bonito, né? Parece uma pedra preciosa, vermelha, assim, gente, é muito bonito. Lembrando que ele é de vidro, tá? E ele tem esse pump aqui, que você roda assim e roda assim pra travar e destravar o produto, ok? E, gente, eu tava fazendo uma pesquisa sobre os componentes desse óleo. Fiz uma colinha aqui pra nós, é claro, porque nós não é doida nem nada de falar assim do nada, né? E ele é uma fusão de óleos, ok? E ele contém o óleo de argã. O óleo de argã, ele costuma ser antioxidante e hidratante. Ele contém o óleo de camélia também, que dá emoliência e brilho aos cabelos. Ele tem a marula, que promove a maciez e a hidratação. E ele, gente, tem uma vantagem legal demais, que ele protege do calor de até 230 graus. Sim, você pode utilizar ele antes de fazer a sua chapinha. Assim que você vai utilizar o secador e a chapinha, você pode estar utilizando ele pra ter uma proteção térmica aí, tá? E, então, o que ele promete pra gente aqui é regenerar, dar brilho, maciez, disciplina aos cabelos e conter o frizz. Gente, quem acompanha meu canal sabe que eu sou apaixonada por óleos. E eu vou experimentando, vou tentando experimentar outros e tal. Esse aqui já tá na metade. Eu precisava falar dele logo pra vocês, senão eu ia ficar sem produto pra poder estar resenhando aqui pra vocês. Nó, Alexandre, então, se ele tá na metade assim, é porque você gostou demais? Menino, já tem uns mesinhos que eu comprei esse produto aqui, tá? Eu não vou mentir pra vocês, não. Já era até pra ele ter acabado, se fosse uma coisa que eu tivesse realmente amado muito de coração. É, meu povo, não foi bem assim, não, tá? É um óleo muito fino. Ele é um blend de óleos, na verdade. Então, assim, são coisas, tem os componentes, os óleos que ele contém são muito bons, tá? É, tudo assim, bem 100%, é, 100% vegetal, geralmente não tem nada assim, sabe? É uma coisa mais natural, tá? Então, o que que acontece? Eu esperava muito desse óleo. Muito, sério, gente. Eu esperava bastante dele. Então, talvez seja isso que tenha me deixado, é, meio pra baixo nesse sentido. Eu esperava mais dele. Pelo que ele contém, pelo preço dele, pelo tanto que a marca é famosa. E eu pensei assim, poxa, vai ser o óleo da minha vida. E até, inclusive, pensei assim, aí vai ficar difícil porque nós não vai ter dinheiro sempre pra comprar ele, mas nós vai querer ele, né? Mas, olha, gente, sinceramente não foi bem assim, não, tá? Pra início de conversa, eu passei ele, é, a primeira vez que eu passei ele, não foi numa finalização, tá? Não foi com o cabelo molhado, foi com o cabelo seco. Eu estava em um dos meus day afters aí, e eu passei no meu cabelo pra conter o frizz. Conteve o frizz? Sim, conteve. Mas não foi aquela coisa, uuuu, que eu esperava, você tá entendendo? Eu esperava que fosse deixar o meu cabelo totalmente assim, sem frizz, levinho, gostoso e tudo mais. E eu, a princípio, não achei muito isso, não. Mas eu falei, gente, meu cabelo tá sujo, eu preciso experimentar de outras formas e vamos lá, vamos que vamos. Depois, eu utilizei ele numa finalização minha, tá? Enquanto eu fazia minha finalização, eu utilizei ele no meu cabelo logo no final pra tá dando uma hidratada, unificar as pontas e tudo mais. Secou meu cabelo, ficou bom? Ficou bom. Mas eu esperava mais. Eu esperava que o meu cabelo ficasse mais hidratado, mais sedoso e com menos frizz. Ajudou? Ajudou, mas eu pensava que era mais. Então, eu acho que eu esperei demais dele, entende? Não é que ele é um produto ruim, ele é um produto bom. Mas eu esperava mais dele, ok? E depois, eu fui experimentando ele no meu dia a dia, conforme ia passando os dias, o cabelo um dia depois de finalizar, dois dias depois, três dias depois. Eu experimentei ele, gente, muitas vezes. Vocês podem ver, ele tá aqui na metade. Eu experimentei ele muitas vezes. Porque eu pensei assim, gente, será que eu tô usando errado? Será que é a forma que eu tô usando? Será que é o dia que eu tô usando? Será que é como tá meu cabelo? Então, assim, eu usei de várias formas, em vários momentos, pra eu não falar bobeira aqui pra vocês, tá? Então, é como eu disse pra vocês, é um óleo bom? É um óleo bom. Mas eu esperava mais? Eu esperava mais. Ele é um óleo até fino, tá? Vou pôr aqui pra vocês, no meu dedo, pra vocês verem como é que ele é, a textura dele. Ele é até fino. Nossa, que susto. Achei que tinha caído na minha bichinha aqui, né? Aí não, né? Olha, ele é fino, ele escorre bem, tá vendo? No dedo. Olha, tá vendo? Bem fininho, ok? Só que você vai se enganar se você acha que ele não pesa com facilidade no cabelo. Ele pesa, sim, no cabelo com facilidade. Então, assim, não é um óleo que dá pra você sair colocando muito no cabelo. Porque ele vai pesar, tá? Se você colocar demais no cabelo, ele vai pesar. E olha que meu cabelo, gente, não é fácil de pesar com óleo. O meu cabelo não é fácil de pesar, sério. E pesou um pouco, ok? Então, eu não gostei muito desse aspecto de ter pesado o meu cabelo. De ter me dado, parecendo que tava meio molhado, sabe? Eu não gosto disso, não. Uma outra coisa é que ele não me deu a maciez que eu realmente esperava. Eu esperava que ele hidratasse mais o meu cabelo. E não foi tanto assim, não, tá? Eu não sentia essa diferença de hidratação tão grande, sabe? Por ser um óleo que eu tava com uma expectativa, que eu criei uma expectativa tão grande. Então, eu esperava um pouquinho mais na maciez, na sedosidade do meu cabelo. No frizz, eu não acho que foi essa coisa, essa Coca-Cola toda ajudou. Mas também não foi tudo isso, sabe? Então, assim, em relação a custo-benefício, gente, eu não compro mais. Eu não compro esse aqui, esse vermelho, eu não compro mais. Porque eu não achei ele tão maravilhoso quanto eu esperava. Eu já usei o You Relax, que é da marca, que eu já tenho resenha aqui no canal. Vou deixar linkado no box de informações, que eu gostei muito mais do que esse. Eu amo aquele óleo, amo mesmo, de paixão. Esse aqui já não foi tanto amor. Com relação ao cheiro, gente, ele tem um cheirinho tão gostoso, gente. O cheirinho dele é de mar da conta, gente. O cheirinho dele me lembra um perfume importado que se chama Omnia. Ele é da Bulgari. É um que já foi até descontinuado, tem a embalagem marronzinha. Vou pôr aqui a foto pra vocês. Ele me lembra aquele cheirinho. Ele tem tipo um toque amanteigado, amendoado. Eu não sei explicar, tá? O cheirinho dele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E não fixa muito no cabelo o cheirinho, não, tá? Mas, assim, eu esperava mais. De verdade que eu esperava mais. Então, assim, eu quero comprar outros da linha Kerastase? Quero. Quero porque eu tenho vontade de experimentar, porque o You Relax foi ótimo pra mim. Então, assim, eu quero experimentar outros da linha. Quando estiver na promoção, eu vou dar um jeitinho de comprar. Mas esse vermelho eu não compro mais, não. Tá, gente? Bom, pode ter sido comigo. Isso não quer dizer que vai acontecer com você. Cada cabelo, uma sentença. É igual eu falo pra vocês, gente. O fato de acontecer comigo pode não acontecer com vocês. O fato de acontecer com vocês pode não acontecer comigo. E assim vai, sucessivamente, né? Então, foram essas as considerações. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Geralmente eu dou nota nos meus produtos. E esse aqui vai levar nota 7 pra mim, tá? Vai levar nota 7 porque ele fez alguma coisa legal no meu cabelo. Mas não foi essa maravilha toda que eu esperava pra poder dar um 10 mais, entende? E eu gosto muito do cheirinho dele. O cheirinho dele é uma delícia, tá? É muito bom mesmo. Acho que compensou nesse sentido aí. E o custo-benefício dele foi até razoável porque eu paguei numa promoção. Então, beleza, né? Até então, beleza. E é isso, gente. Foram essas as considerações sobre esse óleo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você teve outra experiência com esse óleo ou a mesma experiência, me conta aqui nos comentários. Eu amo saber a opinião de vocês de verdade, de coração, tá? Foram essas as considerações. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!